Salve a bola de nada, pois guarda a minha luz Você é madrugada, de vez em cima de laça Salve a lenda em cada, pode em vez em cima de laça Salve a lenda em cada O saci rotopio, eu venho a rapazolada Se a si é bom, eu venho a rapazolada O saci rotopio, eu venho a rapazolada Se a si é bom, eu venho a rapazolada O saci rotopio, eu venho a rapazolada Se a si é bom, eu venho a rapazolada O saci rotopio, eu venho a rapazolada Se a si é bom, eu venho a rapazolada Valeu, gente! Boa galinha! Jovem do lado! Obrigado, pegada de macaco! Passando de palma, gente! E vamos seguindo! Choquito Sambista Boa noite! Ata o gosto do sanguíneo são, né Choquito? Estamos juntos, vamos nessa! Vamos lá! Vamos no chão! Vamos no chão! Vamos nesse filme de carnaval! Oh, explode, explode, coração, na maior felicidade É lindo, meu salteiro, montante grande e sacudido Oh, explode, explode, coração, na maior felicidade É lindo, meu salteiro, montante grande e sacudido Oh, me leva que eu vou, me leva que eu vou, só eu venho A caida verde rosa só não vai querer morrer Me leva que eu vou, só eu venho A caida verde rosa só não vai querer morrer E hoje eu vou tomar o foco, não me socorre, não tomei E hoje eu vou de barra em bar, beber a vida Eu sempre quis, eu vou, eu Hoje eu vou tomar o foco, não me socorre, não tomei E hoje eu vou de barra em bar, beber a vida Eu sempre quis, ei, 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 ei Esse ano eu não vou marcar, poderá Volte a se guiar, só vou parar na varda verá